Sim, eu acho que o Corinthians está fazendo um campeonato maravilhoso, que está oito rodadas ganhando jogos seguidos. O importante é que a gente tenha a cabeça bem, com o trabalho da semana que estamos fazendo é muito importante. Acho que as mudanças, quando o time vem bem, não se nota muito. Sabemos que o Edson é um jogador muito importante, o artilheiro também, então o goleiro também teve boas participações nos jogos também, então é um jogador importante, mas quando você joga no time grande, como o Corinthians, como o Cruzeiro, os jogadores que estão no banco também são muito importantes e esperando um momento para ingressar.